Bom dia meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é Douglas Rodrigues, em mais um vídeo de Marvel Torneio de Campeões. Vou entrar aqui no heróico, para fazer uma missão, para ganhar fragmentos, que é muito importante para nós. Os fragmentos são usados na composição para cristais, que nos ajudam a aprimorar os nossos heróis. Então vamos lá, para mais um vídeo. Assista o vídeo, curtam o canal, se inscrevam, deem aquele like. Vamos começar aqui, uma luta aqui, guerreiro civil contra ciclope, mais uma vez aí. Eu já gravei esse, porque aqui é novo, né? Gravado agora, às 6h36 da manhã, horário local, aqui no Mato Grosso do Sul. Vamos lá. Vamos bater aqui, em cima da manhã. É ciclope, vamos lá filho. Segura a pancadaria pai. E esse já foi. É isso aí galera, esse jogo aqui é muito top. Considero um dos melhores jogos, que eu já vi aqui, para celular, hein? É uma jogabilidade incrível. Um gráfico, como vocês podem perceber, ótimo. Esse jogo tem muitas missões. Vai passando aí, vai fazendo. Vou colocar o Noturno aqui agora, contra a Wolverine X23, hein? Deixar o negócio um pouco mais animado. Porque o Noturno também é um ótimo herói. E eu vou aí, para mais uma luta, hein? Vou colocar aqui para vocês verificarem aí, ó. Ver essas idades da luta. Noturno velho, heróis. Uma defesa aqui. Muito legal. Esquivazinho. Apanhar um pouquinho aqui. Já foi também. Apanhar faz parte, né galera? Não tem como, você só bater sem apanhar, né? Não tem jeito. Assistam nossos, nossos vídeos. Curtam o canal. Se inscrevam. Isso ajuda bastante. Sapeca o like aí. Para quem gosta de jogo. Esse jogo aqui. Ele é muito legal, hein? É um jogo muito legal. De verdade mesmo. Vamos aqui. De Homem de Ferro Superior. Uma sequência de lutas aí. Para vocês assistirem aí. Curtirem. Comentem com seus amigos. Compartilhem com eles. E se quiserem. E gostarem. Só uma dica aí, ó. Eu uso. O meu celular aqui. É o Moto G4 Play. Já não é um celular muito novo, né? Já é um celular antigo. Eu sei que tem muitos outros aparelhos aí melhores. Mas o que eu jogo é esse aqui. Então, quem quiser aí. A jogabilidade é muito boa mesmo. O celular é muito bom para isso. Muito equilibrado mesmo o celular aqui para jogar. A jogabilidade não foi editada. Incrível mesmo. E já foi a tempestade. Vamos nessa. Vamos continuar aí, hein? Mais um vídeo. Mais um. Mais uma luta aí. Para entrar para a história. Eu vou tentar. Fazer essa luta aqui. Queria fazer até o final, né? Mas eu tenho que chegar no chefe lá. É demorado, né? Aí fica um vídeo muito comprido, galera. Então, eu vou fazer mais uma aqui. Já para encerrar, viu? Vídeo longo. Fica ruim para a galera assistir, né? De repente a galera não tem muito tempo aí. Então, eu vou fazer essa aqui. Com o Thor, ninguém que sabe. E vou encerrar o vídeo. Beleza, galera? Assim você assiste aí. Pouco tempo aí, né? E espero que gostem do vídeo. Estou fazendo o máximo aqui para deixar vocês felizes aí no canal. Não é assim uma jogabilidade. O que eu quero dizer? Não é assim um vídeo, né? Com edição, nada, não. Estou fazendo aqui. O negócio aqui é do jeito que sai mesmo. Eu não tenho aqui equipamento disponível para fazer essas coisas aí. Estou gravando aqui. De acordo com o celular mesmo, baixei aqui. Vou usar aqui o E3 aqui, ó. E é isso aí, galera. Valeu para todo mundo aí. Muito obrigado mesmo. Até mais. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem com seus amigos. Obrigado, hein? Valeu mesmo. Até. Até.